É que nós temos um programa para o país. Nós temos a solução que o Bolsonaro não sabe que tem. Nós temos a solução que o Guedes não sabe que tem. Nós temos a solução para o país que essa gente não acredita que seja possível colocar em prática, porque eles são de uma geração que ganha as eleições não para governar. Eles ganham as eleições para vender. E eles estão conseguindo destruir, estão conseguindo desmontar em poucos meses aquilo que foi construído em muitos anos no nosso país. É o fatiamento da Petrobras, é a venda das refinarias, é a tentativa de vender as coisas sem precisar passar pelo Congresso Nacional, é a venda da Eletrobras, é a venda das refinarias como a última da Bahia. E muitas vezes nós não estamos conseguindo reagir a um certo anestesiamento na sociedade brasileira. A conquista de um país decente estava nas suas mãos. E isso está acabando por um genocida, sabe, que não pensa no Brasil. Ele pensa nele. O Lula é ladrão, corrupto. Ele praticou diversos crimes pelos quais foi condenado. O resto é enganação. O povo não é bobo. Agora, só devoto, cego, é capaz de afirmar que o chefe da seita não é ladrão. Estamos diante de um ladrão. Tá certo? Age como ladrão, fez coisas de ladrão, tem cara de ladrão, fala como ladrão, é ladrão. Então, nada disso vai mudar o que o Lula é. O Lula conheceu a morte política em vida, o que é raro.